o que eu passo a mão de uma tirada segura segura o batido vai puxar vocês dois? ali ta né se reio lá pro pé ai do nosso que acorda é, porque se não tem a chave não agradecemos é tá ficando olhando Isso é legal Calma aí, ninguém passa Sim, já, você tá aqui pra falar isso, né? Tá bom, já, tá pra tomar qualquer coisa Tô aqui pra segurar, pra ele ir passar Ninguém passa por esse chapéu aqui Vamos fazer mais nada, né, já O momento não tá pra rir É o meu corpo, não é o meu filho, é isso aí Eita, parece que tá sendo a corda aí, né Segura, babuinha Pode passar, pô Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não É, mamuero, é mamuero É, mamuero